Então galera, estamos aqui na oficina do mecânico Catita, Matheus Alta Elétrica E olha só quem chegou aqui, olha a novidade que chegou aqui G6ão aqui, R$ 13,50 Ele é um mercedão, viu? Mercedes-Benz Fazendo uma revisão aqui na oficina do mecânico Catita Vim pedir autorização aqui ao dono, né, pra fazer a gravação Olha só É uma máquina, né galera? Carrão lindo, viu? Olha o nosso outro Comilzão aí, ó Comilpiá E o Irizazão, né, o Irizazão já saiu Agora esse G6, ele está aqui Fazendo a revisão aqui, a manutenção R$ 13,50, um carrão lindo, né? Ele é um transporte particular Vocês podem ver aqui Olha o painel da máquina aí, ó G6ão, R$ 13,50 Tu é doido, menino? Carrão, viu? Uma novidade aqui na oficina do mecânico Catita O câmbio, esse câmbio Eles são seis velocidades, né? Manual E aqui está o painel, né? Ônibus organizado Top demais Então aqui o destravador de portas É lindo esse carro, né galera? É o G6 Muita gente aí gosta, viu? Muita gente gosta do G6 Muita gente aprecia Vamos mostrar aqui pra vocês O salão De passageiro Lembrando que o ônibus Como ele está em manutenção Ele tem tendência de estar assim É meio sujo, né? Mas você sabe que durante a viagem O serviço aqui É um serviço bem top mesmo Olha só as poltronas Estofado da poltrona aqui Bem top mesmo, né galera? Vamos acompanhar até lá no fundo Isso aqui Pra quem não sabe Isso aqui é uma cama, viu? Uma cama aqui atrás Logo aqui atrás, ó Bem aqui no fundão, ó Uma cama Top, viu galera? Que carro top, viu? E o sanitário Sanitário, banheiro Como vocês podem ver Ele é o sanitário original O banheiro original O banheiro do G6 1350 Com acabamentozinho de madeira aqui Uma porta Uma porta bem antiga É original, viu? Vocês podem ver aqui Tem O frigobazinho aqui também E Quantos lugares esse carro tem? Vamos ver Esse ônibus Ele tem em 50 lugares Pelo que eu tô vendo aqui Ou 50 Como Como aqui são 50 Eu acho que ele deve ser 52 lugares no total Vamos dizer assim Que tem esses dois lugares aqui Só que tá apagado ali São 52 lugares no total Tá bom, galera? E enfim Portona clássicas Vou Vou ver uma reclinação aqui Pra vocês Uma reclinação máxima Dessa poltrona Como vocês podem ver Acho que a reclinação máxima Da poltrona É essa aqui Vejam só Essa é a reclinação Máxima Da poltrona Uma novidade aqui No mecânico cateta Carral né galera Uma tela aqui Vocês podem ver Que tem uma tela aqui Também ela é uma tela Original De época E é isso É um transporte particular Tem conforto né galera É confortável E aí tá o salão Salão de passageiros Tudo original Vocês podem ver Que tem esse acabamento Aqui do lado Vejam só o acabamento Eu vou tentar Caçar a ficha técnica Pra vocês Tô com dúvida Sobre O Chassi dele Ele pode ser um O500 Ou um O400 né Depende Mas vamos ver aqui Ele é um Marco Polo Para diesel 1350 G6 É ano de fabricação 2002 Galera vocês podem ver Lá que Toda essa configuração Dele vocês podem ver Que é da época Original Geralmente é 2002 É um carro 2002 Provável que se esse carro Fosse Lá pro ano 2008 Por aí Poderia ter uma diferença Nas configurações Do ônibus né Mas vocês podem ver Aqui Ele é um Para diesel 1350 Ele é um O400 RSD Viu galera O400 RSD Bem que Eu já tava estranhando Esse carro deve ser um O400 Ele é um O400 Desse Viu galera Pela configuração A gente vendo aqui Uma tomada aqui Um porta copo Uma tomada É uma máquina Né galera Estamos Estamos aí Vamos aqui Pra fora da máquina Vou mostrar pra vocês A pintura A pintura Da nave Tá na manutenção Aqui agora E essas são as partes Elétricas Do ônibus Viu galera Tem algumas correias Aqui no chão Que vocês podem ver E os rapazes Estão fazendo a manutenção Do Do opesão Aqui Olhaوا E aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eu nunca mostrei por dentro dessa máquina pra vocês Olha aí Olha aí Olha aí Na frente Vejam só O painel dele aí O painelzão dele O carrão está Está em reforma aqui Está na manutenção, né? Provavelmente vai começar por reforma também A reforma já não é No lado da oficina, né? Então, galera Fica aí mais uma apresentação desse G61350, né? Pedir para o próprio dono do ônibus Para me estar apresentando ele aí Para vocês Espero que vocês gostem do vídeo Poder é um carrão, né? Estou curtindo bastante Estar aqui gravando esse carro Então, galera, é nóis Guarde para o nosso próximo conteúdo Logo em breve, vídeos novos Tamo junto